Bom, para fechar esse vídeo aqui, eu vou agora fazer um exemplo em que eu vou calcular a variância de uma variável usando uma soma de outras variáveis mais simples, mas essas variáveis mais simples não vão ser independentes. Então a gente vai precisar usar a expressão completa aqui, da somatória de todas as covarianças. Então eu vou dar um exemplo também de como a gente pode calcular essas covarianças. O problema aqui é o chamado problema hipergeométrico. E a ideia é a seguinte, suponha que você tem uma caixa. Nessa caixa eu tenho N bolas, sendo que dentro dessas N bolas, eu tenho K maiúsculo bolas azuis. Agora eu vou sortear, sem repetição, N bolas. Agora, a minha variável aleatória é X, é o número de azuis sorteados. Se eu tivesse repetição, esse X ia ser basicamente uma variável binomial. Se eu, nessa situação, você não tem repetição, isso aqui vai ser o que a gente chama de uma variável hipergeométrica. É uma variável que ela é meio que um parente esquisito da binomial. E a ideia é que eu vou estar interessado em calcular o valor superado de X e, mais interessante, a variância de X. E aqui você poderia fazer a distribuição hipergeométrica, basicamente você tem que resolver um problema de comitê. Aqueles da que a gente viu em IPR para chegar na distribuição. É uma salada de frutas, de fatoriais. A distribuição é mais complicada ainda de enxergar alguma coisa do que a binomial. Então o que eu vou fazer é que eu vou fazer uma decomposição em variáveis mais simples. Eu vou escrever X como sendo uma somatória de I indo de 1 até K de XI. Onde essa variável XI, que ela é o seguinte. XI igual a 1 se a bola azul... Se por que eu numerei as minhas bolas? I, a solteada... 0 se não. Então essa aqui é uma variável que está contando a sua variável hipergeométrica. Só que ao invés de estar contando ao longo das repetições, você está contando ao longo das bolas. E aí você vai ter, por exemplo, a média de X. Seria a média indo de 1 até K. Média de XI. E esse XI, ele é simplesmente uma variável de Bernoulli. Então a variável de Bernoulli e o valor superado dela é a probabilidade do evento quando ela dá 1. Então isso aqui vai ser a somatória I indo de 1 até K, vezes a probabilidade de sortear a bola I. E como você tem uma simetria entre todas as bolas azuis, isso aqui vai ser simplesmente K vezes a probabilidade de eu sortear a bola azul número 1. Então vamos indo atrás dessa probabilidade. Na minha situação original eu tenho aqui N menos 1 bolas e eu tenho a bola a 1. Eu tenho o resto das bolas e eu tenho a bola que eu estou interessado em saber se eu vou sortear ou não. E eu vou tirar Nzinho e bolas daqui. Então o número total de maneiras que eu tenho para sortear essas N bolas, Nzinho e maneiras, vai ser a combinação de Nzão e Nzinho. E eu vou ter sorteado a bola A1 se aqui dentro das bolas que eu sortear eu vou ter N menos 1 dessas bolas que estão no resto e a bola azão 1. Isso aqui é basicamente um problema de comitê, que nem quer dizer que vocês já viram no PE. O evento nesse caso vai ter tamanho de combinação de Nzão e Nnzão. Então eu vou ter uma probabilidade que vai ser E sobre ômega, se você fizer a conta isso aqui dá Nzinho sobre Nzão. Então o valor esperado do X vai ser igual a Nzinho sobre Nzão, mas aí você tem que multiplicar por um número de bolas que eu estou retirando. Ou seja, basicamente dá o número de sorteios, organizando isso daqui, isso daqui dá o número de sorteios que você fez, vezes a probabilidade de você sortear a primeira bola. Então isso daqui é bem parecido com a binomial, esse valor médio. Agora a variância vai ser razoavelmente diferente. Agora o ponto é que esses X e Y que estão aqui, eles não são independentes, porque se você começa a tirar bolas azuis, você começa a diminuir a probabilidade de você tirar uma outra bola azul. Então você tem uma interferência entre o valor de um na descrição probabilista dos outros. Então eu vou precisar encontrar o seguinte, a variância do X vai ser a variância da soma indo de 1 até K de XI, só que vai ser a somatória do II do J indo de 1 até K da covariância de XI do XJ. Então eu vou precisar encontrar que é essa covariância. Aqui eu vou ter basicamente dois tipos de covariância, se o I e o J forem diferentes e se o I e o J forem iguais. Então eu vou separar esses dois caras. Vou ter aqui I diferente de J. Covariância de XI com XJ. E se os dois forem iguais eu tenho uma variância aqui. A soma de I igual a 1 até K. Da variância do XI. Lembrando que o XI é só uma Bernoulli com esse parâmetro Nzinho sobre Nzel. Isso aqui vai me dar o seguinte. Aqui eu tenho K vezes K menos 1 termos. Como eu tenho uma somatória entre as bolas, todas as covariâncias vão ser iguais. E aqui eu vou ter K termos. Então isso aqui vai me dar K vezes K menos 1. Vezes a covariância de XI no XI, mais K vezes aqui a variância da Bernoulli. Então eu tenho aqui o parâmetro da Bernoulli. Vezes 1 menos o parâmetro da Bernoulli. Então até agora isso aqui é o que eu tenho. Minha variância para completar a conta eu preciso encontrar a covariância entre o XI e o XII. A covariância entre o XI e o XII vai ser a média de XI vezes XII. menos a média de XI vezes a média de XII, eu já sei esses caras. Isso aqui vai me dar a média de XI, XII, menos Nzinho sobre Nzel, Nzinho sobre Nzel. Então agora vamos olhar quem é o XI vezes o XII. O XI vezes o XII vai ser 1. Se, somente se, eu sortear a bola 1 e eu sortear a bola 2. Ou seja, ele vai ser igual a 1. Se, somente se, eu sorteio A1 e A2, zero sinal. Então eu tenho um problema de comitê que me dá essa probabilidade, logo o valor esperado desse cara. Você vê que ele é uma Bernoulli, mas agora ele tem um evento diferente, que vai dar, ela é igual a 1. Então você tem que o valor esperado de XI, XII, vai ser a probabilidade de eu sortear A1 e A2. Isso aqui vai me dar mais um problema de comitê. Eu teria aqui Nzel menos duas bolas, que seria o resto. Aqui eu tenho o A1 e o A2. O meu espaço mostral continua o mesmo. Aqui eu só tenho Nzinho, o meu evento vai acontecer, se eu tiver Nzinho menos duas aqui, que é o resto, mais A1 e A2. Então eu só tenho que escolher essa parte de cima aqui. Então o meu evento vai ser Nzinho menos duas, Nzel menos duas. Então, portanto, a minha probabilidade, se eu fizer todas as simplificações, vai me dar Nzinho, vai me dar Nzinho menos um, sobre Nzel menos um, Nzel menos um. Então a covariância vai ser N, N menos um, entre o XI e o XII, Nzel menos um, 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 Nzel menos um. Nzel menos um, 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 Nzel menos um você vai começar a diminuir a chance do senso de a bola azul, então você vai inverter as tendências. Então, agora eu vou pegar e escrever a variância, então eu vou voltar aqui, colocar a covariança, colocar esse termo e juntar tudo. Então, eu vou ter aqui K vezes K menos 1, vezes a covariança, então eu tenho N, N menos Nzão, sobre Nzão ao quadrado, Nzão menos 1, mais K vezes esse termo aqui. Então, a gente vai ter Nzão menos Nzão sobre Nzão ao quadrado, então isso aqui vai me dar, agora passa aqui Nzão ao quadrado, Nzão menos 1, pegando o termo que vem da variância, a gente vai ter isso daqui, e o termo que está vindo da covariança, a gente vai ter isso daqui. E agora a ideia é que você vê que aparece aqui K Nzinho, Nzão menos Nzinho, os dois lados, então você pode botar essa coisa em evidência e simplifica um pouquinho. então eu vou ter K Nzinho, Nzão menos Nzinho, Nzão ao quadrado, Nzão menos 1, vezes Nzão menos 1, menos K mais 1, esse cara vai contar com S. Então a variância da minha variável hipergeométrica vai ser isso daqui. eu vou ter Nzinho, Kzão, Nzão menos Nzinho, Nzão menos Kzão, sobre Nzão ao quadrado, sobre Nzão menos 1. E agora essa daqui é consideravelmente mais complicada do que a expressão, que seria o análogo para binomial. inclusive tem algumas coisas interessantes aqui, por exemplo, se você fizer Nzinho igual a Nzão, você vê que aqui aparece Nzão menos Nzinho, então a variância vai para zero. Isso aqui significa que se você tirar todas as bolas da caixa, você não tem flutuações, você sabe exatamente o que vai acontecer. Agora se você sortear alguma coisa no meio do caminho, aí você não sabe o que vai acontecer, então você tem flutuações no resultado. Bom gente, por esse vídeo aqui é só. No outro vídeo a gente vai fazer um exemplo que já vai começar a conectar com as coisas que a gente vai ver na próxima aula também. Mas é um exemplo que tem independência, então não é tão complicado. Vai precisar ficar lidando com esse monte de covalência, mas vou ter. E aí